Fala aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você E hoje num local diferente Estou no aeroporto aqui aproveitando Não deu tempo de deixar gravado os nossos vídeos Como a gente sempre faz Mas eu quis trazer esse tema importante pra vocês Vou falar um pouquinho sobre a mudança do mercado mínimo Que estava marcada pra dia 12 Sobre os títulos Então fica comigo aí nos próximos minutos Bom, antes da gente continuar Não esquece de se inscrever aqui Deixar o seu like Pra você sendo avisado sobre o que a gente solta E não esqueça, tá certo? 27 de agosto, às 8 horas da noite Nós temos um hangout, um webinário Eu e você, então se inscreve O link tá aqui embaixo Mas falando um pouquinho sobre os títulos Eu não tinha me posicionado antes, por quê? Nos últimos 15 dias eu tive umas 5 vezes no Mercado Livre Com assessores e com diversas pessoas lá dentro E não estava claro como que seria essa mudança do título, tá certo? Segundo eles, tá? Essa mudança foi em teste, em uma fase de teste E, teoricamente, não deveria nem ter sido divulgada Então ela foi divulgada Mas isso é um teste Então, como vocês já viram Pelo menos nas minhas contas Eu ainda estou conseguindo alterar os anúncios Anúncios com mais de 500 vendas Anúncios com 50 vendas Com 20 vendas Com 200 vendas Com mais de mil vendas E eu consegui alterar tranquilamente, tá certo? Precisamos de um pouquinho de aeroporto Mas não tem problema Não esquece Já estão a perder seu valor Só que eu quis trazer esse assunto pra vocês Então, teoricamente, o que vai acontecer É que a gente não vai poder mudar os títulos dos anúncios Com anúncios que tiverem vendas Mas não tem o que eles consideram anúncios com muitas vendas, certo? A justificativa pra isso É que tem pessoas usando de forma errada Essa alteração de anúncios Aplicando golpe Trazendo prejuízo e dor de cabeça Pra todos os lados Como a gente sabe Nem todo mundo usa da forma correta E quando você altera um anúncio Ele já altera até pros compradores Que compraram por você E aí gera todo aquele transtorno Do cara que fala Pô, mas eu comprei outra coisa E aí? E tudo mais Então isso vai ser evitado por eles Mas ninguém sabe Se isso vai acontecer mesmo Porque vai um pouco contra a questão Da gente melhorar os nossos anúncios, tá certo? Então como eles prezem Que a gente melhora os nossos anúncios Com o tempo Que a gente evolui o nosso funcionário Não faz sentido Eu ter, na verdade Um bloqueio Na abundância de títulos Já que o título É um dos fatores mais importantes Pro nosso anúncio Ter relevância Ter posicionamento E efetivamente A gente conseguir vender Tá certo? Então não sabemos como vai ficar Pode ser que eu esteja gravando Hoje e amanhã Ou hoje mesmo Comece a valer a regra Mas por enquanto Até onde eu sei Eu tenho a informação Não sabemos Se isso realmente vai ser ativo E como que isso vai ficar Tá certo? Então comenta aí aqui embaixo Diz se está sendo ativo Se o teu Você ainda está conseguindo Alterar ou não está tendo Eu fiz essa pergunta No Insta E ontem As pessoas respondendo pra mim 76% das pessoas Que estavam conseguindo Alterar os tipos E aí? Como é que está Do teu lado? Tá certo? Estou partindo Indo pra Santa Catarina Em mentoria Caso essa alteração Venha a acontecer O que eu acho Que a gente vai ter que fazer É realmente trabalhar Com anúncios Com mais produtos Dentro do mesmo anúncio Com isso você consegue Fazendo anúncios Mais genéricos Pra quem tem Uma necessidade extrema De ficar trocando os produtos Não é o ideal Tem a questão da relevância Mas Seria uma forma De você poder Trocar os produtos Do anúncio Sem precisar trocar O título Do anúncio Certo? Então por exemplo Seria uma roupa Você vai colocar ali a roupa De uma forma um pouquinho Uma genérico E vai ter várias peças De roupa ali Várias estampas E aí vai acabando Ovo Você só vai trocando Eu acredito que seria isso Mas Vamos que não Grande abraço Vamos pra cima Cuidado com as informações Quem transmite Quem escuta Porque tem coisa Que a gente só pode Levar em consideração Depois que ela realmente Passa a acontecer Tchau 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 Tchau